Olá pessoal, hoje estamos em mais um quadro Viver Pleno. Falaremos um pouquinho sobre o uso de chupetas. Música Afinal, o pediatra é contra ou a favor ao uso de chupeta? Antes de responder essa pergunta, é importante dizer que a chupeta, ela não é totalmente condenável pela maioria dos pediatras. É um objeto que faz parte da nossa cultura. Mas aqui eu venho dizer a vocês que apesar de ter os benefícios da chupeta, que é acalmar o bebê, você evitar, em alguns estudos mostram que evita a morte súbita do bebê, ela possui uma série de prejuízos se for utilizada de forma muito precoce, muito frequente e por um uso, um tempo muito prolongado. O primeiro ponto que eu quero dizer a vocês é que deve-se evitar ou não usar chupeta no primeiro mês de vida do bebê. Por quê? É um período em que a amamentação ainda está sendo evoluída, ela ainda está em processo de adaptação. Muitas vezes a mãe tem problema de pega, o bebê tem problema de posicionamento, de técnica de mamada e o uso daquela chupeta vai atrapalhar, ela vai promover o que chamamos de confusão de bico em relação à chupeta e o bico da mãe e pode atrapalhar muito o processo de amamentação. No momento que você coloca a chupeta no bebê, você posterga a próxima mamada e o cérebro pode interpretar na mãe que não precisa produzir leite. E essa é responsável por um dos maiores motivos de desmame precoce. Em relação ao tipo de chupeta, os pais devem ficar bem atentos que é preferível o uso das chupetas do tipo ortodôntico e do material de silicone e ficarem atentos ao número da chupeta correspondente à idade do bebê. A chupeta deve ser utilizada no menor tempo possível durante o dia e no menor tempo possível ao longo da vida do bebê. A literatura recomenda que a partir dos dois anos de vida, o bebê já deve ser preparado, assim como os pais devem ser preparados para que essa chupeta seja retirada. Acima dos três anos, o ideal é que essa chupeta não seja mais utilizada. Por quê? Acima dessa idade, os prejuízos já superam muito os benefícios em relação a esse uso. Como, por exemplo, alteração da região orofacial do bebê, o surgimento de alterações de comunicação, de linguagem, de fala, mastigação. Então, para a conclusão, devemos sempre pesar o risco e o benefício do uso da chupeta nos nossos bebezinhos. Espero que tenham gostado das informações e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto